Jornalismo Verdade com os Agora já são oito horas e oito minutos, está começando aqui pela sua rádio MWA, mais uma edição do nosso Jornal da Manhã, hoje é segunda-feira, 26 do mês de junho de 2017, parabéns a você que faz aniversário hoje, começa então o nosso Jornal da Manhã, edição desta segunda-feira. Aconteceu o primeiro encontro de carros antigos na cidade de Iturama, você vai conferir todas as informações, aconteceu neste domingo. Ainda em Iturama, temos ainda informações para você aqui do incêndio perto da JBS, JBS, né, bombeiros e Copasa trabalham na contenção das chamas, esse fato aconteceu na última sexta-feira. Também na cidade de Iturama, menor arremessa celulares para dentro do presídio e é apreendido. Temos ainda as principais ocorrências policiais de Iturama em região com a Sargento Glaucia. Na região em Limeira do Oeste, prefeito Pedro Socorro realiza audiência pública de prestação de contas. Polícia Federal apreende cocaína escondida no teto de caminhonete na BR-365 em Santa Vitória. Motorista sai em Leus em acidente envolvendo bitrem. Tem também as informações daqui a pouquinho do esporte. Olha aí, primeiro passeio ciclístico contra diabetes chama atenção para os riscos da doença e diagnósticos precoce na cidade de Iturama. Também tem notícia do futebol brasileiro, né, campeonato brasileiro teve rodada nesse final de semana. Essas e outras informações a partir de agora aqui no seu Jornal da Manhã da Rádio Web WA. São oito horas e dez minutos agora. Você está ouvindo na Rádio Web WA, Jornal da Manhã. Oferecimento. Está difícil de vender? Não consegue encontrar o que deseja comprar? Esta novidade resolverá o seu problema. Agora ficou mais fácil vender ou comprar seu carro, sua moto, seu caminhão, seu imóvel, enfim, tudo o que você precisa. Anuncie nos classificados WA e tenha seu anúncio exposto dentro do portal de notícias WA Mídia, o maior canal online de Iturama e região. Ligue já e faça seu orçamento pelo trinta e quatro nove, noventa e um vinte e cinco, trinta e sete e cinquenta e cinco. Iturama e região agora tem classificados WA, a maneira mais fácil de vender ou comprar. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. Oito horas, onze minutos, bom dia para você ouvindo a nossa programação. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado pela sua companhia, você assistindo através do Facebook, tudo de bom para você. E também você ouvindo através do aplicativo Rádio Web WA, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Vamos agora, previsão do tempo, para esta segunda-feira, esta segunda-feira, dia vinte e seis, na região sudeste. Vamos saber o que vai acontecer hoje no tempo. O Rio de Janeiro e o Espírito Santo continuam recebendo bastante umidade do mar, isso porque os ventos ainda sopram persistentes sobre os dois estados. O Rio de Janeiro tem uma segunda-feira com bastante nebulosidade, há previsão de chuvisco apenas no começo da manhã. Previsão de chuva até de moderada intensidade no norte do rio e também em áreas do Espírito Santo. E as nuvens continuam espalhadas entre o Vale do Jequitinhonha e a Vale do Rio Doce, mas não há condições para chuva nessas áreas. Nas demais áreas do sudeste, uma segunda-feira ensolarada e seca, mas muita atenção com nevoeiro ao amanhecer, principalmente nas estradas e nos aeroportos, a visibilidade pode ficar prejudicada. Mínima prevista de 14 graus em Belo Horizonte, 11 graus em São Paulo. No Rio de Janeiro, máxima de 26 graus, máxima de 25 graus em São Paulo. Agora já são oito horas e treze minutos, oito e treze, nós vamos aqui trazendo já a previsão do tempo para a nossa região aqui do Triângulo Mineiro, as cidades aqui da região de Turama, para esta segunda-feira. Hoje nós teremos então em Carneirinho, sol com algumas nuvens, porém não chove, a temperatura máxima é de 30, a mínima é 17 graus em Carneirinho. Para a cidade de Limeira do Oeste, a previsão é que não haja chuva, temperatura máxima de 31 graus e mínima 18 graus. Destaque para você agora também de União de Minas, sol com algumas nuvens, porém não chove, a máxima hoje lá em União é 29, a mínima 16 graus. Para a cidade de Turama, sol com algumas nuvens, a previsão é que não haja chuva, temperatura máxima de 28 e mínima 16 graus. Destaque para você do Distrito de Honorópolis, sol com algumas nuvens, porém não chove, a máxima é 28, a mínima é 15 graus. Para a cidade de Campina Verde, sol com algumas nuvens, a previsão também é que não haja chuva, temperatura máxima de 28 e mínima 15 graus. Falando para você de São Francisco de Sarlins, hoje segunda-feira, a máxima é 29 e a mínima é 17 graus, porém não chove. 8 horas, 14 minutos. 8 e 14, esse é o nosso Jornal da Manhã, obrigado a você que está nos acompanhando, aqui pelo nosso Facebook, compartilhe sempre o nosso vídeo, ajude-nos aí na divulgação do nosso Jornal da Manhã. Agora 8 horas, 14 minutos. Fique bem informado, primeiro, Jornal da Manhã, Rádio Web WA. 8 horas, 15 minutos, bom dia, obrigado pelo carinho da audiência, você que está acompanhando através do Facebook, você pode mandar o seu alô especial para a gente aqui, também você pode mandar sua sugestão de pauta, também pode elogiar e também pode comentar sobre as notícias que estão aqui no nosso programa, as notícias que irão ao ar, você pode fazer o seu comentário. Queremos saber a sua opinião sobre tudo o que acontece no Brasil, no mundo e também na cidade de Iturama. Vamos agora com notícias da Assembleia Legislativa desta segunda-feira. A Assembleia quer apoio da sociedade civil na campanha pelo acerto de contas, hoje é segunda-feira, 26 de junho. Cinco audiências abrem a semana de trabalho no Legislativo Mineiro. Nesta segunda-feira, na capital, deputados buscam apoio de movimentos sociais para a campanha pelo acerto de contas entre Minas e a União. O Estado tem uma dívida de 87 bilhões de reais, mas, por outro lado, teria cerca de 135 bilhões de reais a receber do governo federal. Outro tema em destaque são os problemas provocados pelo consumo de drogas lícitas, como o álcool. As outras audiências desta segunda-feira estão marcadas para o interior do Estado. Confira na agenda. Assembleia de Minas. Agenda da semana. Em São Sebastião do Paraíso, no Sul, parlamentares buscam soluções para a crise financeira dos hospitais filantrópicos da região. Em Muriaé, na Zona da Mata, uma audiência trata da ameaça de morte sofrida por Frey Gilberto Teixeira por se posicionar contra a ampliação dos projetos de exploração de bauxita na Serra do Brigadeiro. Deputados também verificam as condições de infraestrutura e investimentos necessários para a preservação do Casarão Santo Antônio em Esmeraldas, na região metropolitana. Na terça, parlamentares discutem se a quantidade de profissionais na rede estadual é suficiente para acompanhar alunos com deficiência. Também na terça, em debate, a aprovação do Plano Estadual das Juventudes, que traz políticas públicas para essa parcela da população. Na quarta-feira, os temas são o projeto de lei que assegura o acesso das mulheres ao teste de mapeamento genético pelo SUS, que detecta o câncer de mama, a diversidade e a tolerância, tendo em vista o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, o projeto que trata do licenciamento ambiental e a fiscalização de barragens de rejeitos. Também um debate sobre o fortalecimento da democracia e a defesa dos direitos, com a presença do escritor e teólogo Leonardo Boff e a falta de regulamentação da piscicultura no Estado. Na quinta, na pauta, a necessidade de notificação compulsória do doente de Parkinson, os projetos de abastecimento de água da Copasa, em Esmeraldas, na Grande BH, e o sucateamento do Centro de Formação Artística e Tecnológica do Palácio das Artes, na capital. Também em discussão, a esperotricose, zoonose que provoca lesões na pele e é causada por fungos transmitidos por gatos. Na sexta-feira, falhas em sinal de celular levam deputados à capelinha no Vale do Jequitinhonha. De acordo com os moradores, a cidade só tem uma operadora de telefonia e as quedas de sinal seriam recorrentes. Lembrando que pode haver mudanças na agenda de reuniões. A programação completa você confere no portal almg.gov.br. Da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli. Agora já são oito horas mais dezoito minutos, oito e dezoito aqui no seu Jornal da Manhã. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você pela companhia de sempre. Compartilhe, comente sempre o nosso jornalismo, compartilhe o nosso vídeo. Acompanhe sempre aqui as notícias em toda a minha região. Em primeira mão para você, aqui no nosso Jornal da Manhã. Olha, oito e dezenove, agora vamos com mais informações. Olha, a impopularidade de Temer é a maior em vinte anos. Paula Rangel traz para nós essa reportagem. Depois da divulgação da pesquisa Datafolha sobre avaliação ao governo Temer, o PT divulga nota afirmando que desde 89 o brasileiro não avaliava tão mal um presidente. Na época do governo José Sarney. Para o PT, a pesquisa mostrou que Temer tem 69% de rejeição, menor índice em 28 anos de pesquisas feitas pelo Instituto. A direção do partido também avalia que os índices só pioram, assim como a avaliação das reformas, que foram condenadas por 71% dos brasileiros, de acordo com a avaliação do PT. A nota do partido também ressalta que a situação do presidente Michel Temer deverá se complicar depois que a Polícia Federal entregar os laudos na segunda-feira, afirmando que não houve edição na conversa entre o delator Joesley Batista e o presidente. De São Paulo, Paulo Arangel. O Paulo Arangel também traz informações sobre o aumento do número de ataques virtuais que preocupam empresas brasileiras. Durante o encontro na Federação das Indústrias de São Paulo, foi debatido o aumento dos crimes cibernéticos e o combate preventivo à ação das quadrilhas virtuais. Segundo o levantamento, o número de ataques virtuais registrados por empresas brasileiras subiu de R$ 2.300 para quase R$ 9.000 por ano. As perdas financeiras foram calculadas em mais de R$ 2 bilhões. O encontro teve parceria do Ministério Público e Federação Brasileira dos Bancos, que investem cerca de R$ 20 bilhões em tecnologia por ano. Mas deste montante, apenas R$ 2,5 bilhões são voltados para a proteção dos clientes, segundo constatam os especialistas. Este ano, a previsão é de aumentar esse valor para R$ 4 bilhões, com a implantação de novas tecnologias, já a partir de julho. De São Paulo, Paulo Arangel. Obrigado a você, Paulo Arangel, pelas informações. Olha, agora já são 8 horas e 21 minutos, 8h21 aqui no Jornal da Manhã. A Anvisa prepara a resolução para a venda e aplicação de vacinas em farmácias. A reportagem é de Daiane Vitor. O Brasil possui 80 mil farmácias. Imagine você ir em uma dessas drogarias espalhadas de norte a sul do país e conseguir tomar uma vacina, que hoje só é possível de ser aplicada em uma clínica especializada. Isso pode ser uma realidade em breve. Uma nova resolução da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ainda está em análise, prevê a imunização em farmácias. O texto passou por uma consulta pública e agora encontra-se na última etapa, antes da decisão da Anvisa. Mas a possibilidade de aplicação das vacinas nas drogarias divide opiniões. A vendedora, Luzia Batista, acredita que se as vacinas forem aplicadas nesses lugares, elas poderão ser vendidas sem receita médica. Vai ser aplicado por pessoas especializadas. Só que, igual, anticoncepcional e muitos outros remédios que são, vamos dizer assim, que tem que ser aplicado com receita médica e tal, a maioria das vezes não é. Entendeu? Então, eu acho, ao meu ver, que talvez iria dar algum problema. A presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalé, diz que o órgão não é contrário à novidade, mas a especialista frisa que são necessários cuidados antes e após a administração, se ocorrerem efeitos adversos. O posicionamento da SBIN sempre foi. Não importa se é na farmácia, se é na clínica, desde que as estruturas sejam mantidas. E lembrando, vacina passa muito pela questão do serviço. A única coisa que preocupa é em relação à não exigência de um médico. O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter Jorge João, afirma que as vacinas são medicamentos e que, por esse motivo, poderiam ser vendidas e aplicadas em drogarias. Porque a vacina é medicamento e, como tal, inclusive se é previsto na própria legislação sanitária. Portanto, ela tem que ser comercializada, colocada à disposição, ser aplicada em farmácias. Segundo a Convisa, o texto da resolução que estabelece requisitos mínimos para a aplicação de vacinas foi construído com a opinião de diversos especialistas e, em especial, do Ministério da Saúde. O objetivo é garantir mais segurança à população em geral. Da Rádio Nacional em Brasília, Diana Vitor. Agora, 8 horas e 24 minutos, o comentário de Alexandre Garcia. Bom dia. Como os nossos ouvintes já sabiam, como a gente havia previsto, não houve alteração no Supremo, foi o dia inteiro discutindo, não terminaram a votação, mas já está decidido. Já está 7 a 0, num total de 11 juízes. O ministro Fachin continua relator da JBS, além da Lava Jato, que é Petrobras, e está valendo o acordo feito entre a Procuradoria-Geral e Joesley, o acordo Janot-Joesley. Está valendo. Não tinha como não valer, porque é um compromisso da Procuradoria-Geral. Quem acusa é que pode fazer acordo com o possível acusado. Não é o juiz, o juiz apenas examina se a lei foi cumprida, se o acordo foi feito por livre e espontânea vontade, se o colaborador premiado não vai mentir, se compromete a contar tudo, se sabe que pode ser punido por falsos testemunhos se mentir. É só isso. Então já está 7 a 0, vão retomar o julgamento na próxima quarta-feira sobre se Fachin fica, sobre se continua valendo o acordo, mas já está decidido. Vai ser uma perda de tempo retomar essas discussões na quarta-feira. Tem tanta outra coisa para discutir, né? Enquanto isso, lá longe, na Noruega, o presidente Michel Temer só quer falar de economia, porque afinal ele disse que a crise está ficando para trás. Claro que só pode ser de economia, porque a crise política tem muito pela frente ainda. E o pior, a crise que está na frente atrapalha a crise que poderia ficar atrás. É terrível isso. No Senado, o comandante do Exército foi depor numa audiência pública sobre o uso das forças armadas na segurança pública. Ele disse que é desgastante, é perigoso, é inócuo. Nós, militares, não gostamos disso. Eu vi, diz ele, soldados no Rio de Janeiro com armas municiadas em ruas em que passam crianças, passam senhoras. Estamos numa sociedade doente, disse ele. Lembrou que passaram 14 meses as forças armadas no Complexo da Maré. E diz ele, quando saímos, tudo voltou a ser como antes. Aliás, na véspera, ao receber o título de doutor honoris causa do Instituto de Direito Público em Brasília, ele já falou da crise moral, de uma sociedade anestesiada. Lembrou que só a Constituição pode dar soluções, não permite atalhos à Constituição e que nós temos excesso de diagnóstico e pouca ação efetiva e prática. Lembrou que com 60 mil assassinatos por ano, com 20 mil desaparecidos, com droga por toda parte, a sociedade está realmente doente. Para encerrar, o registro de que o governador Pesão parece que está balançando lá no Rio de Janeiro. Perdeu um apoio importantíssimo do presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, que era um dos seus apoiadores do mesmo partido, do PMDB, e que deu uma entrevista chamando-o de incompetente, que agora só resta intervenção federal no Rio de Janeiro ou impeachment. Rompeu e bateu. É aquilo que eu lembrei outro dia do barbeiro Simonini, lá de Encantado, no Rio Grande do Sul, que ele disse que ia chegar o tempo em que os próprios iriam estar contra os mesmos. É isso que a gente tem visto muito a miúde nessa crise política que nos envolve. De Brasília, Alexandre Garcia. Ouça, após o intervalo aqui no Jornal da Manhã WA. Após o intervalo, você vai saber o que aconteceu no primeiro encontro de carros antigos aqui na cidade de Iturama. Muito bem, daqui a pouquinho também, ainda após o nosso intervalo, né, o organizador aí do evento, o Bois, vai estar falando aí sobre esse evento maravilhoso que aconteceu aqui na cidade de Iturama, o encontro de carros antigos. Menor arremessa celulares para dentro do presídio e é apreendido. Incêndio perto da JBS. Bombeiros e Copasa trabalharam aí na contenção das chamas. Você vai conferir também as ocorrências policiais de Iturama e região com a Sargento Glaucia. Temos ainda pra você, destaque da região, Alemanha do Oeste. Prefeito Pedro Socorro realiza audiência pública de prestação de contas. Polícia Federal apreende cocaína escondida no teto de caminhonete na BR-365 em Santa Vitória. Motoristas saem leso em acidente envolvendo ebitrem. Você vai ver as imagens desse acidente e aonde aconteceu esse fato. No esporte, primeiro passeio ciclístico contra diabetes chama atenção para os riscos da doença e diagnóstico precoce na cidade de Iturama. Essas e outras informações é daqui a pouquinho aqui em nosso Jornal da Manhã da Rádio Web WA. Agora a gente está o relógio marcando, você conferindo aqui a hora com a gente na sua manhã, oito horas e vinte e nove minutos, oito e vinte e nove e a gente volta em instantes com você. Jornal da Manhã, volta já! O inverno mais quente de todos os tempos. Rádio WA Império do Jeans pra você e pra mim Em todo lugar a gente veste assim Quando chega a festa do peão é paixão que esparrama Com Império do Jeans você fica top na Esporama Na Esporama você vai de Império do Jeans, preço único cinquenta e nove e noventa Esporama, a maior balada da região vem chegando, você vai com Império do Jeans Império do Jeans, Avenida Rio Grande, mil quatrocentos e dezenove Império do Jeans, um novo conceito em Jeans Império do Jeans Muito bem, já são oito horas e trinta minutos, oito e meia da manhã Bom dia pra você que tá aí acompanhando o nosso jornalismo Obrigado a você pela audiência É segunda-feira, né? Segunda-feira, olha aí, nós temos aqui os nossos anunciantes Vem com a gente aqui pro nosso Jornal da Manhã Olha só, comigo eu tenho a Cara de Anjo Põe na tela, hein, produção? Põe na tela Isso mesmo, loja Cara de Anjo Onde você vai encontrar aqui, ó, tudo o que o seu bebê realmente merece, né? Merece aí com roupas de qualidade Aquele atendimento especial que só a Cara de Anjo tem pra você O melhor da moda Sharp, Anjos Baby, ou seja, tudo em moda infantil do zero aos dezesseis anos Atendimento Delivery, é só ligar que a Cara de Anjo vai até você Então ligue para 3411-3893, tá? Tem também o WhatsApp que é o 99896-7064 Tem também o 99953-3809 Roupas infantis e também Delivery Tudo isso você vai encontrar na loja Cara de Anjo Passe lá pra você conferir todas as novidades que a Cara de Anjo pode oferecer pra você Cara de Anjo também com a gente hoje aqui em nosso Jornal da Manhã Agora já são 8 horas e 31 minutos, 8 e 31 Jornalismo Verdade Jornal da Manhã WA Se você vai fazer aquela festa, casamento, aniversário de 15 anos Você precisa de uma boa decoração, não é? Em Nitorama tem a tradicional floricultura camomila Onde você encontra profissionais qualificados para deixar o ambiente da sua festa ou igreja com lindos arranjos Decorações de casamentos e festas é com a floricultura camomila Avenida Alexandreta 1515, de fronte à rotatória da Prefeitura Liga agora e faça orçamento 3411-0485 Direção, Irene Conceição Muito bem, de volta por aqui Sempre informando os nossos patrocinadores aqui no seu Jornal da Manhã da Rádio Web WA Olha comigo, vem agora, você sabe quem? Recanto das Águas, tá pessoal? Isso mesmo, você começando mais uma semana Recarregue aí, ó, os galões de água do seu estabelecimento, da sua casa Com Recanto das Águas Beba água de qualidade Peça o seu galão de 10 ou 20 litros Do Recanto das Águas Água Levite também de Oleve É por lá mesmo Recanto das Águas Olha, tem pra você os galões de 10 e 20 litros Tem também a água, né, de Com sem gás e 510 ml Ligue agora e peça já, então, a sua 3411-5874 WhatsApp é o 99695-5874 É só ligar, hein, gente? E fazer, então, aqui o seu pedido Com Recanto das Águas Também com a gente aqui Em nosso Jornal da Manhã Agora já são 8h33 Jornalismo Verdade Jornal da Manhã Bom demais, bom demais Olha, comigo eu tenho também Você sabe quem? Sabe quem? Tem aqui pra você, ó Triângulo Supermercado, viu gente? Isso mesmo, tá? Triângulo Supermercado Tem pra você açougue, feirinha, padaria Tudo, tudo Com aquele precinho bem especial Que só o Triângulo pode te oferecer Triângulo Supermercado Tá no seu capado Número 100 3411-1060 Vai lá no Triângulo Pra você conferir todas as Proboções de nós temos Lembrando, olha só Quem não é visto Não é lembrado, né? Anuncia aqui na sua Rádio Web WA e nosso Jornal da Manhã Oito horas e trinta e quatro minutos agora Jornalismo Verdade Jornal da Manhã WA Passe momentos inesquecíveis Com a pessoa especial Com lua de prata Motel Apartamentos com ar-condicionado Frigo bar Banheiras de hidromassagem Sauna TV trinta e duas polegadas LCD Duas vagas na garagem Suite master Suite luxo E super luxo Café da manhã E porções e bebidas Lua de prata motel A poucos quilômetros de Iturama Sentido ao Norópolis Acesse o site www.luadepratamotel.com.br Trinta e quatro onze zero zero vinte e dois Ou WhatsApp nove 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 dois meia zero zero vinte e dois Quer roupas de qualidade? Roupas com menor preço? Loja oriental é a dica Só quem tem mais de trinta anos de tradição pode oferecer sempre o melhor Planos especiais de pagamento é na Loja Oriental Em Iturama, na Avenida Rio Grande, número dez setenta e quatro, fone trinta e quatro onze dezoito trinta e cinco Jornal da Manhã Jornal da Manhã WA O primeiro encontro de carros antigos aqui de Iturama Claro, pra os apaixonados com carros antigos como eu, como o Elvis também Pessoas que gostam de carros antigos Gostam de colecionar carros antigos Muita gente foi lá pra prestigiar este encontro Houve uma passeata, uma carreata, né? Na cidade de Iturama Com esses carros lindíssimos, né? Tinha a Lafusca, tinha a caminhonete S10, né? Que fala bem antigo Tem vários carros, C10, né? C10 Carros antigos, muito bonitos, reformados Então a gente esteve presente nesse evento Falou com o organizador, o Antônio Borges Ele falou como surgiu a ideia de fazer este encontro aqui na cidade de Iturama Bom, Elvis, eu tô aqui com o organizador Primeiro passeio de carros antigos aqui de Iturama, é o Borges Borges, como iniciou essa ideia de fazer esse passeio de carros antigos aqui em Iturama? Bom, a gente tem um grupo no WhatsApp, já faz uns dois anos mais ou menos E meu sonho é fazer um encontro de carros antigos aqui em nossa cidade E agora o Dr. Castro, que faz parte do nosso grupo, teve a ideia do passeio, né? Eu achei interessante E a gente já começou a conversar entre o grupo, todo mundo gostou da ideia A gente resolveu fazer esse passeio aqui pra demonstrar, né? Mostrar as nossas relíquias, relíquias pela cidade E assim, incentivando as outras pessoas também que têm carro antigo Fazer parte do nosso grupo E aqueles que não têm e gostam Adquiram um, reformam e vêm fazer parte do nosso grupo com a gente, né? E através dessa ideia, a minha esposa Olga, que é professora do Joaquim Tiago Tá fazendo uma campanha de roupas usadas, né? Aí o Dr. Castro falou, por que não jogar essa ideia então na carreata, né? Eu falei, não, então, quem tiver roupa usada dos participantes Vamos levar essas roupas, que a gente vai fazer a doação pra escola Joaquim Tiago de Queiroz E vai ser repassado depois pros alunos e familiares dos alunos dessa escola Borges, quantos carros é esperado pra esse evento? Existem quantos carros aqui? E se são todos de Iturama, vem algumas pessoas de fora da cidade? Bom, de fora só um confirmou comigo, mas até agora ele não chegou ainda Que é lá de Indeporã E aqui em Iturama tem muito carro, né? Só que nem todos fazem parte do nosso grupo Então, a gente não tem aquele contato, né? Graças à propaganda de vocês e da WA Pessoal de Tuitaba entrou em contato comigo Pessoal do estado de São Paulo entrou em contato comigo Só começou um passeio, aí eles preferiram não vir dessa vez Que é só o passeio, então é uma coisa curta Mas eles prometeram pra mim que se for o encontro, todo mundo vem Inclusive vai vir e vai trazer a equipe deles lá Pra aumentar o movimento aqui na nossa cidade E quando começou essa paixão aí por carros antigos? Rapaz, essa paixão é antiga, viu? Paixão é antiga, mas devido às condições financeiras Não tinha como comprar, né? Mas faz uns três anos mais ou menos Eu consegui comprar o meu, Fusca, azul Meu poçante E através dessa realização desse sonho Agora o próximo sonho é o encontro E se Deus quiser vai dar certo aqui na nossa cidade Depois desse encontro, desse que está acontecendo hoje em Iturama Haverá outros? Com certeza, a ideia nossa é fazer um passeio por mês Uma vez por mês, fazer um passeio desses Pra cada vez aumentar mais o grupo, né? E se Deus quiser até o final do ano Eu quero fazer um encontro aqui E já tem pessoas que prometeram pra mim que vem Que é do grupo de General Salgado Pessoal de Jales, que eu fui lá no encontro deles E eles prometeram pra mim que assim que fizer um encontro aqui Eles marcam a presença aqui também Borges, muito obrigado e boa sorte com o evento Eu agradeço, agradeço você, o Elbert Pela oportunidade, né? De estar aqui dando cobertura no nosso evento E pela propaganda que vocês fizeram no site, no WhatsApp Que através dela, muita gente já entrou em contato comigo Inclusive, o cara lá de Fernandópolis Organizador de eventos lá do shopping Já disponibilizou o espaço do shopping Pra gente fazer um encontro lá também Pra encerrar, como as pessoas podem entrar em contato com você E entrar em contato com você pra poder participar do próximo evento É só passar uma mensagem pra mim no meu celular A gente adiciona no grupo Carros Antigos de Turama O meu celular é 99973-7185 Antônio Borges Muito obrigado Eu que agradeço Agora já são 8 horas mais 40 minutos 8h40 aqui no seu Jornal da Manhã Portanto, falamos então e conversamos com Antônio Borges Sem popular, Borges Idealizador aí desse evento maravilhoso Que teve início esse projeto Começando ontem aqui na tarde de ontem na cidade de Turama O Ariel de Castro também conversou com o Edson Um dos colecionadores aí Ele fala da importância desse evento Vamos aí a essa matéria Vou conversar aqui com o Edson Ele que tem um fuscão Um fuscão preto Ele é cinza, né? Ele é cinza, né? É metálico e parece preto à noite Como surgiu essa paixão aí por carros? Vai cara, Deus de pequeno me diz A moda antiga Meu pai sempre teve fusca, né? E sempre a gente que andou molequinha Andou atrás do fusca no banco, né? Então assim, a gente aprendeu a gostar muito E ele é ano 82 Ele é um 1300 A gente resolveu reformar ele E quanto tempo você tem esse carro? Olha, é que a gente tem ele vai fazer uns 6 anos já 6 anos? 6 anos Qual a importância desse evento pra vocês? Que coleciona carros antigos? Cara, aqui é... Tipo assim, você vem pra cidade O pessoal vem, dá um olhado Incentiva as outras pessoas a estar restaurando os carros também Talvez a pessoa tenha um carro Mas não quer restaurar Ele vem no evento E a pessoa fala Não, vou restaurar o meu também Vou participar do evento É tipo assim, uma cultura praticamente De carros antigos É Edson E você vai participar mais vezes desse evento? Com certeza Fui convidado pelo Borges O Borges criou um grupo aí A gente tá participando do grupo E a gente marcou pelo menos uma vez no mês Reunir o pessoal pra dar uma voltinha Conversar, trocar ideia, informações Quero aproveitar e agradecer a galera do Ubo Conveniência Que patrocinou o som de carro volante pra gente aí Pra tá fazendo esse evento aí juntamente com o Borges Agradeço demais aí Valeu galera Então tá aí, Edson Parabéns, viu? Valeu, obrigado 8 horas e 42 minutos O senhor Everaldo Ele falou de quando surgiu a paixão por carros antigos Aqui com o senhor Everaldo Ele também que é condicionador de carros antigos Tem um Fusca, né senhor Everaldo Como surgiu essa paixão por carros antigos? O meu primeiro Fusca foi em 82 Corzinha amarela E eu vim aqui Isso foi lá em Alagoas, sabe? Eu vim aqui pra Iturama E fui comprar um Fusqui Pintei amarelo E tá aí essa coisa rara Ah, senhor Everaldo Qual a importância desse evento aí pra você Se coleciona carros? Eu acho que é bom que a gente vai conhecer Novos amigos, né? Novas pessoas E esperar que apareçam mais Apaixonados, né? Tem muita gente apaixonada Falta só É... Divulgar O senhor tem um Fusca O senhor tem um Fusca Mas tem outra paixão Além do Fusca Tem outro carro Eu gostaria de ter um Voyage E... E... Um Barberic Seis cilindros Tá aí o senhor Everaldo Que não é bom do nada Que é um Barberic, tá? Muito obrigado senhor Everaldo E parabéns pelo carro Obrigado Olha agora já são oitonas mais quarenta e três Minutos oito e quarenta e três Aqui no seu Jornal da Manhã Portanto, um evento maravilhoso A gente quer parabenizar aí E... Ao... Ao Borges, né? E... Enfim, a todos que participaram Que esse evento possa se repetir em Turama É... Como disse ali em entrevista também É... O Edson Isso é até mesmo a cultura, né? De poder tá... Tá mostrando aí Resgatando os carros antigos Há muitas pessoas jovens, né? Que não conhece Não tem às vezes um conhecimento assim De perto De um carro antigo E é muito importante É... Que esse... Esse evento sempre aconteça Eu quero aqui, viu Borges Parabenizar você E... Parabenizar todos que participaram Desse evento brilhante aí Com certeza Em Turama Agradece Que outros Com certeza Virão também São oito horas e quarenta e três minutos Agora Oito e quarenta e três Aqui no seu Jornal da Manhã Nós vamos trazer agora pra você As ocorrências Da polícia As últimas ocorrências policiais Com a Sargento Glaucia Glaucia, bom dia Olá pessoal, bom dia Agora pra vocês Algumas ocorrências Atendidas pela Polícia Militar Em Turama E região Nos dias vinte e um E vinte e dois de junho Em vinte e um de junho Na avenida José Moisés No Antônio Braulio Segundo o relato da vítima A MS 50 anos Ela deixou estacionado Em frente da residência Uma carretinha e uma canoa Por volta das vinte horas E na manhã seguinte Ela percebeu que haviam sido furtados A canoa é de seis metros A canoa é de seis metros De cor azul e branca E borda mediana E a carretinha é de cor cinza Ano de fabricação dois mil e doze Placa NYF 0630 Há um sistema de monitoramento com câmeras Há um sistema de monitoramento com câmeras na vizinhança Marca Philips Um roteador TP-Link Cor branca Um climatizador Marca Consul Também na cor branca Estão sendo realizados os levantamentos A fim de chegar à autoria do crime Já na avenida Doutor Pedro de Paula Na Vila Cruzeiro Em patrulhamento A guarnição avistou o autor VNS 23 anos Ao avistar os policiais O autor tentou disfarçar Que estava utilizando o orelhão O telefone público Foi procedida a busca pessoal Com o autor Nada de lícito foi encontrado Porém durante as buscas No aparelho telefônico Foi encontrado buchas de maconha O autor disse ser o proprietário Do entorpecente A ele foi dado voz de prisão Na avenida Santa Rosa No bairro Alto Valentina Após receber denúncia anônima Dizendo que Um autor de um furto Ocorrido na avenida Alexandrita Estaria percorrendo Ali naquelas mediações A equipe do Serviço de Inteligência Da Polícia Militar Começou a fazer os levantamentos Quando avistou o suspeito do furto Sendo GFS 22 anos Ele realmente Estava andando ali Pela via pública Os policiais pediram apoio Da viatura tático móvel Para efetuar a abordagem O que foi determinado Ao autor Que posicionasse Para busca pessoal Ele desobedeceu E empreendeu fuga Por um campo Ali nas proximidades Foi necessário Fazer uso de força Física moderada Para algemá-lo Ao ser procedida Busca no autor Com ele foi encontrado maconha A ele foi dado voz de prisão Por desobediência Resistência à prisão E porte legal de entorpecente Questionado sobre a denúncia Do furto Ele relatou que Quem cometeu o furto Seria um outro indivíduo O qual foi repassado o nome A Polícia Militar O que está sendo averiguado Em Campina Verde Na Avenida Andrelândia No Jovina de Oliveira Durante o patrulhamento A guarnição deparou Com dois indivíduos Em atitude suspeita Ao ser procedida A abordagem Foi visualizado O momento em que O menor infrator MR 14 anos Jogou fora No chão Maconha Em conversa com ele Ele disse Que estava vindo Da casa do autor RSL 20 anos E que havia comprado Desse autor A substância Pelo valor de 20 reais E que essa substância Teria origem Da cidade de Itapajipe Em conversa Com a mãe do menor Ela disse Que eles nunca estiveram Na cidade de Itapajipe Já na residência Do autor RSL Durante busca Na carteira Do autor Foi encontrada A quantia de 20 reais Em duas notas De 10 Segundo o autor Esses 20 reais Foi o dinheiro Que o pai dele Havia dado a ele Porém Em conversa Com o pai dele Ele disse Que isso não era verdade Diante os fatos O menor infrator Foi apreendido E o autor Foi conduzido preso No dia 22 Em Turama Na avenida Santa Rosa No residencial Alcides Veríssimo Segundo o relato Da vítima JBG 42 anos Ao chegar Em sua residência Ele percebeu Que autores Não identificados Adentraram E furtaram Uma camisa social Um receptor De antena parabólica Um ferro De passar roupas Um galão De tinta esmalte Três bujões De gás E uma chapinha De cabelo Foi procedido O patrulhamento Nas redondezas Porém O autor Não foi localizado Seguem as diligências Na zona rural Segundo o relato Da vítima J.A.F. 55 anos Quando ela chegou Em sua propriedade Rural Ela deparou Com a porta Da residência Rombada E percebeu Que foram furtados Um aparelho De choque Para cerca elétrica Uma espingarda Calibre .36 Com dez cartuchos Intactos Um bujão De gás Um tacho De alumínio Grande Uma panela De alumínio Também grande Duas cadeiras De fio Três facas De cozinha Duas embalagens De dois litros De vinho Seis garrafas De cachaça Quando ela foi Ao quintal No terreiro Ela percebeu Que foram furtados Cinco animais Cinco porcos De peso Entre 25 e 35 quilos Cada um A perícia técnica Compareceu ao local Realizou o trabalho De praxe Foram realizados Alguns levantamentos Para saber A autoria do delito Porém Ainda não se chegou A autoria Do crime Pessoal Essas foram As principais Ocorrências Atendidas Pela polícia Militar Por hoje é só Tenham um bom dia Forte abraço Fiquem com Deus Agora 8 horas 49 minutos Vamos com notícias Aqui da cidade De Iturama Menor arremessa Celulares Para dentro Do presídio E é Apreendido A história Se repete No final da tarde De quinta-feira Dia 22 Dois indivíduos Jogaram objetos Suspeitos Para dentro Do presídio De Iturama Como nas outras Vezes em que Isso aconteceu Eles adentraram O prédio Do antigo Crás Para fazer o arremesso Por cima Do muro Os agentes Notaram a movimentação E os dois homens Fugiram Porém Logo depois De um deles O menor de idade Foi encontrado Na proximidade Da imobiliária JC Na fuga Ele se feriu Ao pular muros De cercas elétricas Sendo levado Ao pronto-socorro Municipal Com ferimentos Leves Após ser liberado Do atendimento médico O menor Foi encaminhado A delegacia Juntamente com os objetos Encontrados No pátio Do presídio Quatro celulares Os aparelhos Estavam dentro De uma meia O celular Do menor Também foi apreendido O diretor Do presídio Doutor Paulo César Noticiou o fato Ao juiz Da segunda vara Da comarca O conselho tutelar Foi acionado Para acompanhar O caso E o menor Liberado É isso aí Albert Andrade Mais uma vez Pessoas Tentam jogar Objetos Para Para dentro Para dentro Do presídio Os O pessoal Que trabalha lá No presídio Conseguiu fazer A apreensão Conseguiram Identificar Também o autor Eles usam Os bandidos Usam os menores Porque sabem Que eles não podem Ser presos Usam os menores Para poder Fazer Esse tipo De crime Que é jogar Objetos Como celulares Aí para dentro Do presídio 8h51 Albert O Daniel de Castro Seguindo então Com o nosso Jornal da Manhã Sempre informação Em primeira mão Para você E nós flagramos Na última Sexta-feira Um incêndio Aqui nas proximidades De Turama Próximo aqui Ao JBS Friboi E nós estivemos Lá no local Vamos então trazer Aqui esse vídeo Né? Desse incêndio Para você ter noção Aí É Foi apavorante Porque Há poucos metros Há poucos metros De onde estavam As chamas Existe ali Uma mata Existe ali Uma mata Social da WA Nesse momento Nós estamos aqui Próximo ao Friburífico de Turama Várias vezes Onde acontece O incêndio Aqui Em um terreno Baldio Aqui próximo Ao Friburífico de Turama Já na primeira vez Em 2015 No mês de agosto 2015 Foi um incêndio Também Devastador Que queimou A mata Toda E várias hectares Aquela propriedade Aqui em frente Nesse momento O Corpo de Bombenos Acaba de chegar Para fazer aqui Com rapidez A gente chegou lá O Corpo de Bombenos Chegou junto também Ali está o pessoal Da Copasa O pessoal da Copasa Também Estiveram lá Para dar essa força Como você viu Nas imagens O pessoal da Copasa Também Estiveram lá Com os abafadores Enfim E deram então Também Essa força Para que Nesse momento Nós estamos aqui Próximo ao Friburífico de Turama Teve caminhão Também A pipa Da Copasa Depois do final Caminhão Pipa Também Ao frigurífico De Turama Estiveram lá Para poder Estar com as chamas E nós Estivemos lá Cerca de dois anos Aqui atrás Um incêndio Que nessa região Tomou conta Que da mata Que montou Toda essa mata Aqui em frente Nesse momento O Corpo de Bombenos Acaba de chegar Para fazer O pessoal da Copasa Estava trabalhando Para manter as chamas Do incêndio Como você acompanha Essa é o importante Não dá para saber Se foi algo acidental Não dá para saber Se foi algo acidental Não dá para saber O que foi que aconteceu Mas aqui as chamas Aqui Onde acontece O incêndio Aqui em um terreno Aqui em um terreno Baldeiro Próximo Sentindo aquela mata Aquela mata Próxima do JBS O Corpo de Bombenos Preocupou muito O pessoal da Copasa O Corpo de Bombenos Também Um incêndio Que nessa região Não chegasse Até a mata Que caso Chegasse Até a mata Queimou toda essa mata Aqui em frente Nesse momento O Corpo de Bombenos Acaba de chegar Para fazer Aqui Para manter as chamas Do incêndio Vamos acompanhar Essa reportagem E nós deixamos aqui A nossa alerta A você cidadão Cidadão Que gosta Às vezes de colocar Fogo nas coisas Preste bem atenção Porque olha Fogo Eu sempre falo isso Em minhas reportagens Fogo é algo Traiçoeiro Pense no negócio Que é traiçoeiro É fogo Às vezes você põe fogo Em um lixo E fala Não, isso aqui Não vai propagar Isso aqui vai ficar Somente aqui Não vai alastrar De repente Quando você menos espera O fogo tomou Uma dimensão muito grande Incontrolável E aí pronto Está feito aí O desastre Podemos dizer assim Tem a prova disso Que aconteceu Lá em Portugal Né Ariel Lá em Portugal Lá em Portugal Ontem A gente estava ainda acompanhando Morreram muita gente Naquela estrada da morte Lá que eles falaram Para a gente Na reportagem Como começou esse fogo Começou apenas Com a Com a Fagulha Né E tudo isso aconteceu Então Estamos começando agora Período das estiagens Temos aqui em Torama Muitos terrenos Maldios Enfim Você que mora Na zona rural Também Tá Vamos tomar o máximo De cuidado Tá pessoal Mesmo assim Tomando cuidado Ainda acontece As tragédias aí De incêndios E tome bastante cuidado Porque Como disse antes Uma pequena Lavarida de fogo Pode se tornar Uma alta chama Enfim Destruir muita coisa Destruir vidas Enfim Acabar com o nosso Meio ambiente Também Então que tome cuidado Com as queimadas Uma dica que eu deixo aí Pra vocês Existe pessoas Que tem o péssimo Hábito de jogar Lixo Nas BR Nas estradas Exatamente Então uma latinha Pode causar um incêndio Produtos Derivados do vidro Pode causar Incêndio Então eu vou ficar em alerta Também sobre isso Porque as pessoas Não é só sujar o meio ambiente Mas também causar Esse tipo de acidente Que é O fogo Que é o fogo Que é um incêndio Nas nossas matas Onde pode atingir Todo ano tem Olha esse ano Eu não quero noticiar isso Espero que esse ano Não quero Não vou noticiar Esses fatos aí De incêndio É incêndio em Canavial Enfim É incêndio Na beira das rodovias Aqui na cidade Esperamos que esse ano A gente não noticie isso Porque é um negócio Muito triste mesmo É de estar levando ao ar E que as pessoas Tenham A consciência Das queimadas É verdade É verdade Claro que pode acontecer Também por Por raios Sim Tem rede elétrica A maioria das vezes A culpa é do ser humano A grande maioria A pessoa vai lá Coloca um fogo Tem gente que faz isso De covardia Vou falar mesmo Criminosamente Criminosamente Aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida Não sei Quem é Mas Não só aqui no bairro Nossa Senhora Aparecida Tem sujeito Que sai com o maior prazer Tocando fogo Nos terrenos baldios Não sei se é mandado De alguém O que que é O que que é Tocando fogo Nos terrenos baldios Não é verdade E aí O que acontece É aquela fuligem Que surgem as casas É o ar Que fica carregado Já estamos numa época Agora que a baixa umidade Do ar vai vir mesmo Aí predominando Né E você que Residências que tem aí É idosos Crianças Já sofrem com essa baixa Né Umidade do ar E agora Com fumaça Piora mais ainda Então que tenha consciência Né Questão de terreno baldios Aí Você que tem o seu terreno Cuida dele Jorel A gente vive revoltado Com isso aqui Nosso bairro Nossa Senhora Aparecida E em outros bairros Da cidade A gente vê muito isso Cidadão vai Compra terreno Tá Compra terreno Valoriza Ganha dinheiro Em cima daquilo E não cuida Do seu terreno E os moradores São obrigados A conviver Com animais Peçonhentos Escorpiões Cobras Outro dia Encontramos uma cobra coral Aqui Na porta do estúdio Da WA É verdade Uma cobra coral A sorte estava morta Né Eu acho que algum carro Passou por cima dela Mas era uma cobra coral Da onde veio Terreno baldio Que nós temos aqui Aqui em frente Aqui ao meu estabelecimento Tem terreno baldio Você quer um exemplo De como é fácil cuidar de um terreno Eu faço pra vocês esse exemplo Porque nós também temos terreno Minha família tem terreno Aqui na cidade E é muito fácil Cuidar de um terreno É fácil Você Se você não tem o tempo De Perdão Se você não tem o tempo De fazer a limpeza Contrate alguém Faça a limpeza química Gente É uma bombinha De água Que você vai colocar no ombro Tá É Com vinte e poucos reais Que custa o produto Dá pra dar uns dois combates Aí no terreno Trezentos metros Você vai fazer a capina A capina química Que é falada E aquilo permanece Pra um bom tempo Né Faça isso Eu faço isso Eu faço isso Eu mesmo Veio Orião Dois combates Porque É Eu acho uma falta de respeito Quem tem o lote E não cuidar do lote Me parece que tá tendo Uma lei aí municipal Agora que quem não cuidar Do seu lote Vai ser aí aplicado A multa Algo assim Que a prefeitura vai E limpe também Eu acho justo isso Né Acho muito justo isso Porque Se você tem o seu lote Você tem que cuidar Ah mas eu não moro em Turama Cara Alguém responsável Né Ariel Pra ir lá Cuidar Pra carpir Enfim Pra deixar a cidade bonita Pense nisso aí E agora Chega a época do fogo O povo vai e taca fogo É o taca fogo Pra limpar E aí se lasca Quem mora perto Né Com folide Com fumaça É Correndo Outro dia Tivemos que chamar bombeira Aqui no bairro Porque tinha uma casa Correndo risco Pegar fogo Né Tinha uma Uma É Um fogo pegando o terreno Do lado Do lado do muro Da residência E a lavareda Estava passando Perto de um ar Condicionado A residência Meu Deus Se atingiu o ar ali Como tem gás Também no ar Condicionado Pode ter explosão Pegar fogo Numa casa E aí Quem paga o prejuízo Né Pois é Bora ali Vamos saber o que que vem agora Vamos lá Vamos lá Alexandrade Nove horas Nove horas Após o nosso intervalo Vamos saber notícias de Limeira do Oeste Prefeito Pedro Socorro realiza audiência pública de prestação de contas Ainda daqui a pouquinho a Polícia Federal aprende cocaína escondida no teto de caminhonete na BR-365 em Santa Vitória Motorista saem leso em acidente envolvendo bitrem Temos também as informações do esporte Tudo isso é já já aqui em nosso Jornal da Manhã Jornal da Manhã volta já Você no clima do inverno Rádio W-A No inverno A Rádio Indoor W-A É uma programação de rádio desenvolvida especialmente para uma empresa e que é veiculada no sistema de som instalado em seus estabelecimentos Entre os benefícios de se ter uma rádio indoor, destacamos O uso da música para melhorar o ambiente na empresa, loja ou consultório Aumento significativo da permanência do público dentro do seu estabelecimento Incentivo a vendas através de campanhas promocionais Contrate a Rádio Indoor W-A Zero operadora trinta e quatro ou trinta e quatro onze sessenta e cinquenta e seis Rádio Indoor W-A Império do jeans pra você e pra mim Em todo lugar a gente veste assim Quando chega a festa do peão é paixão que esparrama Com o Império do jeans você fica top na esporama Na esporama você vai de Império do jeans Preço único cinquenta e nove e noventa Esporama a maior balada da região vem chegando Você vai com o Império do jeans Império do jeans, Avenida Rio Grande mil quatrocentos e dezenove Império do jeans, um novo conceito em jeans Império do jeans Agora já são nove horas e dois minutos nove e dois aqui no seu Jornal da Manhã Notícias sempre acontecendo em primeira mão pra você E nós temos aqui os nossos oferecimentos, né? Quero falar pra você agora que sabe de quem? Vamos lá Quero falar pra você agora aqui, ó Do Recanto das Águas, tá gente? Vamos beber água de qualidade Recanto das Águas Águas das marcas Hidrolev e também Levite É lá mesmo no Recanto das Águas Um abraço pra Eliane e o João Tudo pessoal do Recanto das Águas Receba o nosso carinho, né? Olha, tem também aquelas Aquelas garrafinhas de quinhentos e dez ml Tá? De água de gás ou sem gás Com e sem gás E os galões, né? De dez e vinte litros Que você encontra também no Recanto das Águas Ligue agora e peça sua água Trinta e quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro WhatsApp é o nove Nove, nove, meia, nove, cinco Cinco, oito, sete, quatro É só ligar A entrega é rápida mesmo Água mineral é com o Recanto das Águas Um abraço a todos meus amigos E do Recanto das Águas Com a gente aqui no Jornal da Manhã São agora nove horas, três minutos Estão vindo na Rádio LWA Jornal da Manhã Também com a gente aqui no Jornal da Manhã Vamos trazendo aqui mais um Desculpe, mais um Informativo aqui do nosso Jornal da Manhã Pra você Quem vem comigo agora Quem vem comigo Vamos lá, põe na tela, meu filho Põe na tela Quem é o próximo anunciante agora Ah, tem que ser, né? Carinha de anjo Isso mesmo, tá pessoal? Carinha de anjo Está com a gente também Olha só, carinha de anjo Vem trazendo aqui roupas infantil Pra você deixar seu filho na moda Isso mesmo, é muito importante, né? Seu filho está vestindo bem Agora tem o frio aí Tem os agasalhos Olha, é do zero aos dezesseis anos E você, papai e mamãe Vai gastar pouquinho aí com a cara de anjo, tá? O melhor da moda Sharp Anjos Baby Ou seja, tudo em modo infantil Do zero aos dezesseis anos Atendimento de livre É só ligar que a cara de anjo vai até você Fone WhatsApp é o 99896-7064-99953-3809 Tem um fixo também que é o 3411-3893 Alô, Caleb Gisele Um abraço Meus amigos e da loja Cara de Anjo Sistema de livre É só ligar que o pessoal faz a entrega Rapidinha pra você Vai lá, cara de anjo conosco aqui Em nosso Jornal da Manhã Jornal da Manhã WA Tá bem comigo? Fala agora aqui, sabe de quem? Do Triângulo Supermercado Alô, você Quer comprar, quer economizar? Gente, nós temos aqui a dica certa Que é o Triângulo Supermercado Olha aí que bonito, né? Completa feirinha, padaria, chogue Enfim, tudo isso e muito mais Você encontra com o Triângulo Supermercado Gente, passe lá Triângulo Supermercado Tem promoções imperdíveis todos os dias Em especial no fim de semana Toda semana tem sorteio de um prêmio No Triângulo Açougue, feirinha, padaria Promoções por todos os setores Você encontra no Triângulo Supermercado Diz que Triângulo 3411-1060 Avenida Jucapada, número 100 Passe lá pra você então conferir A promoção do dia Que você só encontra no Triângulo Supermercado Agora já são 9 horas 5 minutos 9 e 5 Jornalismo Verdade Jornal da Manhã WA Atenção, nesse domingo tem mais o Almoço das Cazecas E será servido uma saborosa galinhada Macarrão e maionese Você pagará apenas 10 reais para buscar Na rua E 431, bairro Auxílios Velhíssimo E 12 reais para entregar Não fique de fora desse saboroso Almoço das Cazecas Ligue agora e faça o seu pedido 99961-4805 E fale com a Julie Ou 997-6702-31 E fale com a Nilva No domingo não faça almoço Compre almoço das Cazecas O Café Tijucano Traz na marca o respeito pela terra Tradição que se põe à mesa Uma história de amor De quem sabe tirar da natureza O sabor e a pureza Numa bebida que se desperta paixões Com muito sabor Café Tijucano A venda nos principais supermercados e medicarias Do Triângulo Mineiro E Sudoeste Goiano Melhor café Farmais A Farmais Pensa 24 horas em você O nosso atendimento é 24 horas Todos os dias da semana Inclusive aos sábados, domingos e feriados A Farmais conta com melhores preços Em medicamentos e perfumaria E farmacêuticos o tempo todo Proporcionando a você qualidade e segurança Para a sua saúde Diz que Farmais Três, quatro, quinze Três, quatro, quinze Ou nove, 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 meia, meia Trinta e quatro, quinze Farmais Vinte e quatro horas todos os dias Avenida Campina Verde Onze e sessenta Centro de Iturama Inverno no Aconchegante Fique bem informado Primeiro Jornal da Manhã Rádio Web WA Agora já são nove horas e oito minutos Você está acompanhando aqui pela WA Jornal da Manhã Edição da sua segunda-feira Vinte e seis do mês de junho Dois mil e dezessete Nós vamos seguir seguindo com as informações Lembrando nós temos aqui o nosso plantão de notícias Você pode mandar sua imagem, sua foto Aqui pelo nosso plantão de notícias Vamos lá aqui na tela Aí ó Aí passando, aí passando, passando Tá aí o número nove Noventa e um vinte e cinco Trinta e sete cinco cinco Esse aí mesmo Dá pra você estar aí Colaborando com a gente aqui Com o nosso plantão de jornalismo Da sua rádio online de Iturama Sua rádio Web WA São nove horas e oito minutos Agora vamos com informações Da nossa região Destaques pra nossa região Vamos trazer aqui a cidade de Limeira do Oeste Isso mesmo, né? Trazendo agora aqui Limeira do Oeste Falando aqui do prefeito Pedro Socorro Tá aí essa imagem na tela já? Olha Aconteceu aí no plenário da Câmara Municipal de Limeira do Oeste A audiência pública da Prefeitura Municipal O prefeito Pedro Socorro abriu a audiência e passou aí a prestação de contas Ao controlador interno Rafael Ribeiro de Lacerda Que está repassando em números todas as ações realizadas nos últimos quadriênios 2016 e os primeiros quadriênios 2017 A audiência pública é um encontro feito aí com a comunidade Com a participação da população Afim de buscar opiniões e soluções para as demandas sociais E ter acesso à resposta de pessoas públicas Quando a comunidade é muito grande, né? Normalmente a audiência é conduzida por pessoas de maior influência local Tomando então o papel do porta-voz das demais opiniões Mas ela também pode ocorrer em subgrupos Afim de se discutir um assunto com maior profundidade Esse tipo de reunião existe para que todas as pessoas de uma comunidade Possam participar do controle da administração pública Como uma forma de exercício de cidadania Ela possibilita a troca de informações Quando uma decisão afeta diretores coletivos Portanto, isso aconteceu na semana passada No município de Limeira do Oeste Agora já são nove horas dez minutos Nove e dez aqui no seu Jornal da Manhã Jornal da Manhã WA Mais informações da região Polícia Federal apreende cocaína escondida no teto de caminhonete Na BR-365 em Santa Vitória Polícia Federal de Uberlândia apreendeu cerca de 60 kg de cocaína Pronta para o consumo na BR-365 Em Santa Vitória durante a madrugada do último sábado dia 24 De acordo com a Polícia Federal A droga estava em tabletes escondidos no teto de uma caminhonete Três pessoas da mesma família foram presas em flagrante O veículo era conduzido por um jovem de 24 anos E estava sendo escoltado por um carro de passeio Onde estava um pai e filho de 47 e 23 anos, respectivamente Os dois eram familiares do jovem na caminhonete Porém, o grau de parentesco não foi informado Após receber uma denúncia anônima informando Que os suspeitos transportavam a droga do Mato Grosso do Sul Com destino a Uberlândia Uma equipe da Polícia Federal Foi até o local e efetuou a abordagem Os dois veículos também foram apreendidos e levados Para a delegacia da Polícia Federal Junto à droga e os suspeitos Agora, nove horas, doze minutos Vindo na Rádio LWA Jornal da Manhã Muito bem, aqui a informação não para de jeito nenhum Sempre a notícia em primeira mão para você E agora atenção para essa imagem que nós vamos colocar agora aqui na tela Né pessoal, o acidente de um caminhão Né, esse caminhão aqui E o condutor saiu aí totalmente inleso Saiu totalmente inleso aí Desse grave acidente Eu não tenho imagem do caminhão? Não tem? Tem, né? Vamos trazer aqui então aqui Essa, aqui ó Caminhão Vamos trazer então essa imagem Para você que está aí nos acompanhando agora Coloca na tela e produção Oi, Albertinho É uma imagem assustadora, né? Assim, ao momento que você vê Assim, você está com um susto Não, é de fato É uma imagem A gente olha assim e fala Puxa Nossa, né? É bem É bem visível, né? A situação que aconteceu Nesse acidente Mas eu vou deixar o pessoal que está aí nos assistindo curioso, Daniel A imagem não quer funcionar aqui no sistema Mas já está no nosso portal de notícias O wmedia.com.br E essa reportagem Com essa imagem Nós estamos falando desse caminhão Deixar você curioso Para você ir lá em wmedia.com.br Para você estar vendo aí Olha, motorista sai ileso em acidente envolvendo o bitrem O motorista que não teve o nome divulgado Saiu ileso após o bitrem Que ele dirigia Tombá Em uma propriedade rural em Popolina Região de Fernandópolis O fato foi registrado na tarde do último domingo, dia 25 O veículo ficou praticamente destruído Principalmente a cabine Onde o motorista ficou pressado E precisou aí da ajuda do corpo de bombeiros Para ser retirado Mesmo com a gravidade Ele teve alguns arranhões apenas E foi conduzido aí A humanidade de atendimento Então você entra no portal wmedia Para você ver essa imagem Como ficou aí A situação aí desse bitrem E esse condutor Com as graças de Deus Teve apenas ali Pequenas Escoriações Pequenas escoriações Como diz aqui A reportagem São agora nove horas Quatorze minutos Nove e quatorze Aqui no seu Jornal da Manhã Informação sempre Em primeira mão Trazendo aqui a notícia Para você Nove e quatorze E vamos saber o que que vem agora Aí Ariel de Castro Vamos falar sobre esporte Daqui a pouquinho Após o nosso intervalo Vamos trazer então informações esportivas Rapidinho a gente volta Com você Aqui em nosso Jornal da Manhã Notícia sempre Em primeira mão Para você amigo internauta Jornal da Manhã Volta já Sol, música, quente Inverno W.A. Ei companheiro Onde é que tem uma lanchonete Com o melhor salgado da cidade E uma cerveja gelada? Posto Piranga Eu tô com uns pobrema rapaz Uma dividaiada Andei tomando uns boné de boi também A próstata não tá muito boa também não? O que que eu faço hein? Ah nisso aí não posso te ajudar não Mas passa lá no Posto Piranga Toma umas brejas geladinhas Que ajuda a esquecer Quero um lugar com solução completa Posto Piranga Combustível de qualidade Calibragem de pneus Programa de fidelidade com prêmios E uma incrível lanchonete Pamplona Ipiranga Avenida Alexandrita Na saída de Iturama Pamplona Ipiranga O melhor Ampli confortável O melhor atendimento da cidade Economia em suas compras É com o Triângulo Supermercado Que tem as melhores ofertas para você E agora é com atendimento também aos domingos Até as treze horas Feirinha, açougue, padaria E a maior área de vendas com variedade e preço baixo É só no Triângulo Supermercado Disque Triângulo Três quatro onze dez meia zero Avenida Jucapádua Número cem Iturama Triângulo Supermercado Sua música toca na WA Quando for alugar som, data show, telão e boate Fale com a WA A WA tem todo tipo de som e valores para atender a sua necessidade Faça agora mesmo o seu orçamento Fones trinta e quatro Três quatro onze Sessenta cinquenta e seis Ou trinta e quatro Nove 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 noventa e sete Vinte e cinco vinte e dois WhatsApp Trinta e quatro nove um dois cinco Trinta e sete cinquenta e cinco Qualidade também só É com a WA A economia da dona de casa e do chefe de família É no Mini Mercado Pão Gostoso Na rua Roma noventa e cinco No bairro Itália Lá você encontra feirinha, padaria, secos e molhados É o Mini Mercado completo Com a maior variedade pra você E atenção, todos os domingos tem assados em geral É isso mesmo Seu almoço de domingo será especial Com os assados do Mini Mercado Pão Gostoso Reserve já o seu assado Ligando para trinta e quatro quinze Trinta e oito nove dois Anote aí Trinta e quatro quinze Trinta e oito nove dois Mini Mercado Pão Gostoso Rua Roma noventa e cinco Bairro Itália Alô meu povo Aqui é o João Bosco E aqui é o Vinícius Nós também estamos ligadinhos nessa rádio Maravilhosa da Bruna É isso aí Um forte abraço Todos os ouvintes Tamo junto Um abraço Tchau, tchau Para o seu café da manhã ou da tarde Temos a melhor dica Biscoitos caseiros Dona Amélia Preparados com muito amor e carinho São deliciosos biscoitos Pão de queijo Bolachas de nata Bolos e variedades em quitandas Passa agora a sua encomenda Para o seu dia a dia Universários, casamentos e eventos em geral É só ligar Nove nove meia meia quatro zero sete trinta e cinco E falar com a Gelsa Biscoitos caseiros Dona Amélia Travessa Gardênia Número setenta e três centro Iturama Agora as mais dezoito minutos Agora nove e dezoito Corta pra mim Corta pra mim Olha, vamos falar pra você agora aqui Nosso Jornal da Manhã Quero falar pra você Do Triângulo Supermercado Coloca na tela então Em produção Triângulo Supermercado Triângulo Supermercado Com a gente aqui No nosso Jornal da Manhã Alô André Guimarães Alô Abadia Bom dia pra vocês Aí do Triângulo, né? Olha, suas compras do dia a dia Você sabe, tem nome Triângulo Supermercado A nossa feirinha mais completa, né? Variedade também de frutas, verduras e legumes O açougue é sensacional também A confeitaria e padaria Ah, nem se fala, viu gente? Pode passar lá e conferir Bebidas em geral Tem também aí No Triângulo Supermercado Tudo isso e muito mais E toda semana Tem sorteio de um prêmio É só você comprar Todos os dias Preencher o cupom E no fim de semana Tem sorteio de um brinde especial Lá no Triângulo Supermercado Diz que compras Triângulo Três, quatro, quatro, onze, dez, sessenta Alí na prefeita Jucapado A número cem Eu falei em Triângulo Supermercado Com a gente Aqui em nosso Jornal da Manhã Aconteceu Aconteceu Está na WA Muito bem, seguindo com mais patrocinadores As águas tem galões De dez ou vinte litros Olha, água Levite Também hidroleve Muito mais saúde Para você e toda a sua família Recanto das águas Tem fardos de água E com e sem gás Ligue agora E peça então A sua água Três, quatro, onze, cinco, oito, sete, quatro WhatsApp É o nove, nove, meia, nove, cinco Cinco, oito, sete, quatro É só ligar Que fazemos então aí O seu pedido Tá? Recanto das águas Espera por você também Com a gente aqui Em nosso Jornal da Manhã Nove horas e vinte minutos Aconteceu Aconteceu Está na WA Mais uma dica especial também Aqui do nosso Jornal da Manhã Eu quero falar pra você aqui Da cara de anjo Seu bebezinho, né? Os filhinhos seus aí Os seus filhos Não pode ficar desarrumados Né gente? Isso mesmo Compre roupas de qualidade Do zero a dezesseis anos Com a loja Cara de Anjo Isso mesmo, tá? Cara de Anjo Tem as marcas E-Sharp Anjos Baby Ou seja, tudo Em moda infantil Do zero aos dezesseis anos É com a cara de anjo É só você Estar aí ligando agora mesmo Para o WhatsApp Que é o nove nove meia Aliás, nove oito nove meia Setenta meia quatro Ou nove 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 cinco três Três oito zero meia Tem o fixo também Que é o trinta e quatro onze Três oito nove três Eu disse cara de anjo Um abraço Pro Caleb e também A Gisele Estão conosco aqui também Nosso Jornal da Manhã Agora já são Nove horas e vinte e um minutos Agora nove vinte e um Aconteceu Aconteceu Está na WA Churrasco bom chimarrão Churrascaria Brasil Tradição há mais de vinte anos Servindo você e sua família Com o melhor prato da cidade Seu almoço e sua janta São mais deliciosos Na Churrascaria Brasil Marmitex com churrasco Self Service Almoço a partidas dez e trinta E janta a partidas dezoito e trinta Sabor e tradição é com a Churrascaria Brasil Trinta e quatro onze onze oito quatro Três quatro onze onze oitenta e quatro Avenida Alexandrita mil setecentos e noventa Brasil Inverno Chega mais perto Rádio WA O seu dia começa bem melhor aqui Bom dia WA Volta pra você ouvindo a nossa programação Cê ainda está ouvindo o programa Bom dia O programa Jornal da Manhã Aqui você ouvindo a nossa programação Na nossa programação Grande abraço pra você ouvindo a gente Vamos falar sobre esporte agora? Vamos falar sobre esporte Que é o que nos movimenta O que nos traz saúde Também é esporte Não é o Abastê Andrade? Então vamos falar do primeiro passeio ciclístico Realizado aqui na cidade de Iturama É O primeiro passeio ciclístico contra diabetes Chama atenção para os riscos da doença E diagnóstico precoce aqui na cidade Foi realizado neste domingo O primeiro passeio ciclístico de combate a diabetes Centenas de ciclistas participaram da iniciativa Que teve como foco a conscientização Sobre os riscos da diabetes E os benefícios que os exercícios físicos possuem No enfrentamento a essa doença e outras enfermidades O ponto de partida foi na Praça do Santuário Rumo às ruas e avenidas da cidade Em um total de 7,5 quilômetros Com o encerramento à frente Em frente à Câmara Municipal A realização foi da Prefeitura de Iturama Por meio da Secretaria de Saúde Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Copasa Auxiliaram a ação Tivemos aqui hoje ciclistas de todos os perfis Desde os profissionais Até aqueles que vieram de calça jeans Isso é muito importante Desperta as pessoas para a busca do diagnóstico precoce da diabetes E o início imediato do tratamento médico Sempre com atividades físicas E também uma alimentação balanceada Destacou o secretário de saúde Juliano Dantas Atualmente mais de 1.500 pessoas no município Possuem a doença E recebem tratamento gratuito Você no site WAMedia.com.br Pode acompanhar as fotos Desse grande evento Que mobilizou vários ciclistas da cidade De Iturama, Welbert Ok, tem informação também do Corinthians, Ariel Tem o Welbert e Andrade Os corinthianos estão felizes hoje Ontem Os líderes jogaram o Grêmio e Corinthians E o Corinthians bateu o Grêmio E se isola na liderança do Brasileirão Tem a reportagem aí, o Welbert e Andrade 9h24 O Corinthians ampliou para 4 pontos A vantagem sobre o Grêmio Na liderança da Série A do Campeonato Brasileiro Ao derrotar o time gaúcho em Porto Alegre Por 1 a 0 O Corinthians tem agora 26 pontos Contra 22 do Grêmio O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 Em Salvador E assumiu a terceira posição Com 17 pontos O time baiano Caiu para a 17ª posição Na zona do rebaixamento Nos outros jogos da rodada Os resultados foram os seguintes Santos 0 Esporte 1 Vasco 1 Atlético Goianiense 0 São Paulo 1 Fluminense 1 Cruzeiro 2 Coritiba 0 Atlético Paranense 4 Vitória 1 Ponte Preta 1 Palmeiras 2 Chapecoense 0 Atlético Mineiro 1 Nesta segunda-feira A rodada será encerrada Com o jogo Botafogo e Havaí No Rio Pela Copa das Confederações Na Rússia A Alemanha derrotou o Camarões por 3 a 1 E o Chile empatou com a Austrália por 1 a 1 No sábado O México venceu a Rússia por 2 a 1 E Portugal goleou a Nova Zelândia por 4 a 0 Com esses resultados Foram definidas as semifinais do torneio Na quarta-feira Jogam Portugal e Chile E na quinta-feira Alemanha e México Da Rádio Nacional em Brasília Joga o burro Valeu Jorge Muito obrigado pelas suas informações Estamos indo embora Mais uma vez Obrigado a você pela audiência Compartilhe sempre o nosso vídeo aqui do Jornal da Manhã Sua audiência Sua participação Conosco aqui é muito importante Você está sempre compartilhando Eu volto Daqui a pouquinho Às 5 da tarde Eu falo assim Porque o tempo passa muito rápido Às 5 da tarde Com mais uma edição do nosso Jornal da Manhã Obrigado a você pelo carinho Pela audiência Ariel de Castro Grande abraço Obrigado a todos aqui Que compartilharam E também falaram Aqui a Viviane Barbosa A Adri Rodrigues A Galdina Morim Tem mais aqui Mandando abraço Um grande abraço A todos vocês aí assistindo Obrigado E ouvindo a gente Muito obrigado aí pela audiência Eu volto também Daqui a pouquinho No programa Bom dia E a WA Tudo de bom Boa segunda Ótima semana Um abraço a todos Semana pessoal Dá pra todo mundo aí Inferno Vamos ensinar a você Um remedinho caseiro contra dengue Limpeza Não deixe água parada Dentro dos pneus Caixa d'água E lata Campadas E limpe as garrafas E tachos Sempre de boca pra baixo Não deixe a água Poçar No vaso da plantinha Se o seu pedaço inteiro For limpeza Tudo fica beleza Por que anunciar em web rádio Com o crescimento da internet Grandes empresas estão descobrindo Que anunciar na internet É uma forma eficaz De divulgar suas marcas Atingindo diretamente Um público diversificado E em grande quantidade Ao redor do mundo Hoje Houve em web rádios Em todo o país Pessoas que se conectam Diariamente em sua casa Nas escolas E nos escritórios Recentes pesquisas Comprovam Que a maioria dos internautas De todo o planeta Se utilizam da internet Para trabalhar E ouvir rádio Anuncie em web rádios A mais nova e atrativa Moda de anúncio na internet Anuncie na rádio web WA e portal WAMídia .com.br Faça orçamento 9997 2522 Rádio web WA Aqui é bem melhor Sucesso em primeiro lugar A economia da dona de casa E do chefe de